A Pioneiro Alimentos esteve presente na APAS Show 2018, exibindo sua linha de produtos. O principal destaque foi o lançamento da linha de congelados separadamente com 7 tipos de cortes, nas embalagens de 750 gramas, 1 quilo e 3 quilos. São 35 anos oferecendo qualidade e segurança alimentar aos nossos clientes. Entre em contato conosco através de nosso telefone e através de nosso e-mail.